Olá meus couturbanos, eu sou o Dr. Frega de Ataque e sejam bem-vindos a mais vídeos de robóticos, o Sregs de Aconcaixa. E como o título do vídeo já disse, hoje é dia de virar titã de ataque. Então vamos nessa, simulação. Vamos começar esmagando a pique na porrada, agora o Karekka, já mataram o Karekka, então eu vou evolucionar. Eu sei que é errado bater em cego, mas esse aqui tava moscando, né, então tive que aproveitar a oportunidade. Ele é mau e cruel. Se tá no chão é bola. Vou usar o Rush aqui pra ir mais rápido. Vem que esse Rush dura uns 3 segundos. É mais precoce que você. Eu sou a velocidade. Nossa, Karekka estourou aqui. Tá igual a Hiroshima e Nagasaki. Sei que os japoneses geralmente não são carecos. Tem menos eu nunca vi um japonês careca. Espera, peraí. Vira um pouco aqui. Vou até usar minha linhagem de cruz. Não, não dá pra usar linhagem de cruz. Não, não dá pra usar linhagem de cruz. Dá pra ir pra bala. Eu queria acabar isso aqui rápido. Inclusive, deixa eu testar uma coisinha importante. Isso é importante. e a gente tem mais bicho como sempre eu coloquei no difícil mas entrou algum corpo e colocou no fácil incrível como sempre tem um para fazer isso e o jogo também tá bem bugado parece que quando tem gente colocando nível diferente ele trava e demora uns 10 segundos para poder entrar a partida é bom é um desfile de um desfile de bugão não tem muito que fazer aliás habilidade possível mesmo o endurecimento beleza careca vou te mostrar o que que é duro de verdade a minha é a pique eu vou mamar eu não vou estar aqui eu já explorou o bicho e acabou a habilidade então vem deixa eu matar aqui esse posto aí matou o bicho com titã ninguém vai querer ver ou vai não sei coloca nos comentários que que é melhor o bicho tá com titã ou junto com eu matando o careca e de modo normal e essa deve ser roubada demais tem que essa base também tá muito roubada né ele se dela é muito apelão carrega segundo eu sei que todas as habilidades que essa aqui também vão rápido e aí você não é tão bom a capacidade de até nervar essa habilidade produzir eu demitei aqui porque é muito quebrado o alcance de ser gigante é só deixa eu achar um bicho longe que não me tem pipo e aqui porcareca espera aí que eu já volto e acho que tá bom e vai matar tudo quer ver e aí é muito quebrado esse alcance da bush ele tá tudo e aí ó vai dormir na rede baiano não ele não é baiano aqui é para usar em baiano mas é difícil achar um baiano aqui né só tem careca eu sei que vai lá também pode ser careca né não não tem espécie de diferente pelo menos eu nunca vi um baiano careca e vamos lá seu porno morrer ele não dá dois cliques no tempo eu ir para a direita quando eu tô jogando o teto evolutivo inclusive falaram que o teto copiou o teto evolutivo mas na verdade é verdade é verdade o teto evolutivo copiou o teto warfighter é só para ele já tinha esse negócio de pux bom então o copiou o outro não é só o motivo de uma fase não é mais fixado que o jogo é muito bom e eu te pensei aqui eu podia ter feito mais e a pessoa do que não vai pegar não e aí você mostra é incrível que os caras colocam um fácil não mata um e nem pegou para cachorros não fez bem vai seguir te você vai morrer na rede de baiano e aí o ângulo era para ter matado tudo eu acho careca e se eu vou botar a conta do baiano e tudo mais um aqui e tá eu vou matar todos com um fô-gol e o professor eu apostar que ele é careca aí eu falei é o cara que naquele que ele a saudade em cima do muro avistou a cabeça do colosso e vamos lá hora de usar o escândalo de ataque na floresta e aqui é bom para acabar com o maconheiro na porrada já que o protesto é toda cheia de maconheiro e mais uma coisa aqui ó dá para brincar de policial do bote só porrada na cabeça e isso já o crescimento aqui vamos achar para esse careca do que que é duro não é só o pé o pozinho apesar de ele ficar dura não é a porrada do PM também e vamos lá deixa eu usar isso também vamos tá aqui o é isso os coros vamos estompar daí do xandão estompe do xandão e cheira essa pedra aqui na minha mão o craco do e aí você também ó e antigamente se chamava fazedor de feno não sei porquê e você já tá aqui não serve para fazer feno mas ele serve para fazer genocídio pelo que eu vi lá ali e aí 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 e infelizmente eles não colocaram o distante de ataque e dura pra sempre a transformação em caso e se o que é chato se demora um tempo para conseguir o prestígio eu consigo que só consigo usar o de dão por cinco minutos e aí e aqui no mínimo dura a partida toda e você poder sair quando quiser e aí e até porque tem hora que é mais fácil você simplesmente pegado emitei estar matando os bichos a mais que você do Colossal por exemplo que é lindo para caramba eu sei que para a floresta o Colossal é bom Ah já acabou que bem agora com a Savage e deu logo meia 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 que isso é a coisa desse careca safado aqui ó careca satanista já morre e vai direto por caramba outro mais um dois que que tá vendo aqui é o besão de careca não morreu tudo ouvindo falando que careca do rato e eu esqueci muito tempo tem esse detalhe vinte e poucos a outra aqui numa versão já mata esse bosta e ferro cavou a floresta matar o Lorex então já vamos lá para a partida a respeita aqui a casa partiu a bomba e vamos realizar aqui na versão de resgaste eu não vou virar logo nessa primeira porque senão vai ser complicado é essa aqui a busca é melhor mas está baixo também dá vamos mandar um speed pra bala pode aí infelizmente agora foi doze e eu comecei uma tudo muito o cara é que eu tô dando aqui de novo temos cara eu sei que era só tudo né não sei que o cidade está bugando tá porque preso no braço do bicho o braço do bicho eu voando que ele vai fazer e aí não sei se ele não funciona quanto não é essa coisa e mais o que o que o que o que o que é o cara é e aí eu quero saber vou só matar o que eu tenho que matar aqui está ótimo o modo médio e nem para trocar um crate primeiro que eu testei naquele vídeo lá o modo médio é o que mais vem crate e ainda assim não vem nada E aí e aqui a bolâmina como se tem que ver é ruim também ter fácil para ouvir um tempo da bolâmina certinho aqui o que vai estar terra E aí E acho que foi tudo, então, espera se é pro outro lado não, falta um Kurn aí, acho que o maluco lá consegue matar o Kurn, ó, ou não, né, acho que ele tá na mão pro titã, é, realmente, demorei demais, esse cara morreu, fracassado, e próxima parte da missão, agora eu posso virar o titã, sem querer mais serve, pra matar o careca tem que apelar, vocês sabem, é tudo haste, e aqui é um bom ponto pra virar titã ou usar o Z, mas vamos fazer o Z, deixa eu juntar os Kurn aqui e meter o pipoco, vamos, junta aí seus Kurn, junta, eu nem me preocupei com gás, porque eu vou virar titã e vai regenerar, então não tem problema, acho que já tem Kurn suficiente aqui, E bem, hora de virar titã Vamos lá, careca, você vai ser o primeiro a sentir o mundo Uma pique, aqui é sua pensão Uma pique careca, melhor ainda, já toma Careca, parece que as carecas multiplicam rápido, deve ser tipo o coelho, você deixa uns dois no quarto e já eram, na semana seguinte já tem uns 30 Então tá, mas tem um sinal, tem gente, eu vou ter um sinal, mas eu vou fazer um sinal, só vai cambiar o sinal ou o pessoal, então você olha, mas você tem um sinal ou o sinal, tem gente, já vai cavar mil, já vou falar a questão, que passou no teto evolutivo é a partida toda pode ser aceito ou não tenho certeza e lá você pode ser titã se quiser peraí está aqui e apareceu para tomar para um careca na frente dele se aquele é cromante e ele está acabando a minha já consegui matar uns 20 e pouco mas dá para matar mais 15 antes de acabar o tempo mas careca chamar o carinho empurrando o cara tá saindo voando de novo aí eu tô esquecendo do modo reis né podia estar usando eu acho que eu desbloquei o modo terceira pessoa melhor modo controle remoto o negócio bugou de vez onde é que eu tô não sei eu consegui descobrir um novo eu acho que ele tava com menos e aí eu vou sair do raio divisão para esses cornei para cá e a beleza prestam de novo vamos ao estar a terceira pessoa também não acho que está corrigiu e aí e aí e aí e aí e como conseguir manter vivo por tanto tempo tanto bugado daquele jeito mas bem para finalizar vamos deitar a porrada e vamos deitar eles na porrada e a quantos três já tem uns quatro aqui que vão de bala e aí 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 e esse estompe também poderia adorar um pouco mais e aí 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 e aqui ó ó eu tô saindo e aí eu tô vamos ver se vai informar onde está aqui é não teve nem chance então é isso foi esse o vídeo vai ser 39kg obrigado por assistir até a próxima e adeus